Está começando a Assembleia Notícias e vamos aos destaques de hoje. 2 de julho é celebrado nas ruas de Salvador. Lei do desconto beneficia consumidor. Defensoria Pública ganha novo espaço para atender casos de família. Projeto de lei que é tornar esporte obrigatório nas escolas públicas. E veja ainda as notícias do esporte com Eliseu Godói. Agora no Assembleia Notícias. 2 de julho, a data marca os 194 anos de independência do Brasil na Bahia. Para celebrar a data histórica, a população baiana e diversas autoridades foram às ruas de Salvador acompanhar o desfile cívico. Como manda a tradição, as bandeiras do Brasil, da Bahia e de Salvador foram hasteadas pelas autoridades. O momento contou com as presenças do governador Rui Costa, do prefeito Assemme Neto, do vice-presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Augusto, e do presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. 2 de julho representa realmente a independência do Brasil. Nós só tivemos a independência do Brasil depois que os portugueses foram embora. E aconteceu exatamente no 2 de julho. E isso é importante não só para aqui a capital, mas para o Brasil todo, não só para a Bahia. Agora a divulgação é muito menos do que o 7 de setembro. Mas realmente a independência da Bahia aconteceu no dia 2 de julho. Em seguida, as autoridades depositaram flores no monumento do general Labatu. Foi ele que liderou as tropas brasileiras durante a batalha. Todo o povo baiano e a polícia militar se incorporam nessa proposta de reverenciar o 2 de julho como marco da libertação e, acima de tudo, da participação popular dentro dessas festividades, que não é só para a Bahia, é para o Brasil. O poder legislativo tem uma importância muito grande na consolidação da Itália. Por isso que a participação da Bahia, nesse momento, é fundamental para rearrumar a história e trazer para a qualidade. Estamos aqui para comemorar, para mostrar que a Bahia é forte. É a hora do baiano mostrar sua independência. É um dia importante. Este é o momento que exalta o papel da primeira capital do Brasil na luta pela libertação do domínio de Portugal em 1823. É também uma forma de convidar a população para celebrar a data. A nossa capital foi palco da independência, foi palco da afirmação da liberdade do Brasil. E os elementos que fundaram e fundamentaram o 2 de julho, hoje, estão presentes no Brasil. Há três anos o Brasil vive uma profunda crise econômica, uma crise política e uma crise institucional. E chegou a hora de superar isso. Como sempre, a gente mantendo essa tradição, Salvador se transforma no palco para a comemoração da independência da Bahia. Essa data tão importante, data de homenagear a nossa história, os nossos heróis, mas também data de olhar para o futuro e de olhar para os interesses maiores do povo baiano. É o momento de reverenciar tantas pessoas importantes que contribuíram com a história da Bahia. Enfim, eu todo ano faço questão de estar presente, marcando, reverenciando essa data tão importante. No centro histórico, o cortejo foi acompanhado por idosos, crianças e moradores. É o caso de Clemilda, que assiste todos os anos da sacada de casa. É muito bom, todo ano é isso. Todo ano é essa maravilha, vem pessoas para a minha casa. Já moro aqui há muitos anos e amo, amo o Deus do mundo. O caboclo e a cabocla são símbolos da independência na Bahia. No desfile, eles são puxados pelo cortejo, assim, no braço mesmo. O senhor vem puxando desde o começo? Desde o começo, desde a Lapinha, saída. Dá para cansar muito? Não, normal, não cansa não. A tradição é bom que não cansa. Todos os anos o senhor vem? Há 14 anos. O caboclo e a caboclo é a identidade do povo negro, do escravo, daquelas pessoas que saíram da senzala para ir lutar também ao 2 de julho. A deputada Maria Del Carmen falou sobre a representação de mulheres como as heroínas Maria Filipe, Joana Angélica e Maria Quitéria durante as batalhas do 2 de julho. Mulheres que deram a sua própria vida, que lutaram para garantir a independência de fato do Brasil. A pira que saiu da cidade de Cachoeiras chegou ao Campo Grande por volta das 17 horas debaixo de chuva. A tradição acontece todos os anos. A chuva não apagou a chama trazida pelas mãos do cabo da polícia militar José Francisco Rodrigues. E nem acabou com a expectativa de quem esperava pela chegada do cortejo no Monumento 2 de Julho. Foi o resgate da nossa honra, né? Então, para a gente baiana é muito importante isso daí. Fazer parte dessa festa é uma coisa muito maravilhosa, que eu estou aqui desde cedo vindo da Praça Municipal, estou aqui acompanhando, mas para mim é um marco maravilhoso para mim. Para encerrar as comemorações, as autoridades colocaram coroas de flores no Monumento 2 de Julho. Ninguém gosta de tomar injeção, não é mesmo? Isso pode mudar, olha que notícia boa. Pesquisadores americanos estão desenvolvendo uma vacina em forma de adesivo que poderá substituir as dolorosas injeções. O adesivo tem centenas de agulhas microscópicas que se desenvolvem quando em contato com a pele. De acordo com a pesquisa, testes feitos em camundongos mostraram que a nova tecnologia pode ser até mais eficaz na imunização contra doenças como a gripe. Reduzir custos para os consumidores e ampliar as vendas no setor de lojistas. Esse é o objetivo da lei do desconto para compras à vista sancionada pelo presidente Michel Temer. A lei sancionada no dia 26 de junho pelo presidente Michel Temer só se aplica caso o comerciante opte por oferecer desconto. O aviso tem que estar em local visível. Em caso de descumprimento, os comerciantes estarão sujeitos às punições previstas no Código de Defesa do Consumidor. Antes da lei, a diferenciação de preços era proibida, mas a prática já era comum no comércio. Eu acho que as pessoas vão começar a querer pagar no cartão o preço que eu botar em a vista, já que são maioria. Então, para não correr essa situação e por questão de segurança, já que a maioria das clientes não andam com dinheiro, eu vou seguir mantendo esse padrão que eu trabalho, já que está dando certo já. O objetivo da nova lei é melhorar o ambiente de negócios, estimular a economia e oferecer o maior poder de barganha aos consumidores. A mudança da lei permitirá uma redução de custos para os consumidores e também para os lojistas, já que a concorrência pode levar à queda nos custos das operações com cartão de crédito. No caso de descumprimento das regras, os comerciantes ficarão sujeitos a punições previstas na lei, como multa, apreensão de produtos, cassação de licença da atividade e interdição do estabelecimento. Isso vai melhorar muito para o consumidor, porque aqueles que exigiam um desconto para quem realmente pagava a vista, que era em dinheiro, que não estava embutido a taxa de cartão de crédito, não estava embutido a taxa financeira de 30 dias, esse consumidor vai ser beneficiado porque vai ter um desconto maior do que eu teria antes. A lei possibilita os descontos apenas com pagamentos em dinheiro, mas muitos consumidores preferem o cartão de crédito. Nem sempre a gente tem o dinheiro para comprar a vista, né? Aí tem que comprar o cartão mesmo, não tem jeito. Mesmo com desconto? Mesmo com desconto. Vamos fazer o intervalo, a seguir você vai saber que deputado quer tornar obrigatória a prática do esporte nas escolas públicas da Bahia. Os detalhes já já. Dor de cabeça, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir. E todo mundo sabe que na vida real a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. Família, trabalho, filhos, marido. Então você nunca tem tempo. E aí um dia o tempo escapou de minha mão. Eu perdi muito sangue. Então se não houvesse pessoas que perdessem seu tempo doando sangue, eu não estaria aqui agora começando com o mosquito. Então eu acho que não existe um amor maior do que esse. Você doar vida. Porque doar sangue é doar vida. Tornar obrigatória a prática de esporte nas escolas públicas da Bahia é a proposta de um projeto de lei que tramita aqui na Alba. A repórter Samílio Fonseca conversou com o autor do projeto e traz mais informações. Aqui ao meu lado o deputado Manassés com um novo projeto de lei para reinserir os esportes nas escolas estaduais. Ou seja, com o lei vai ser realmente obrigatório para que se utilize. Não é mesmo, Manassé? É verdade. O governo já fazia, nos anos anteriores, que sejam jogos estudantis. E se envolvia, eu acredito, mais de 100 municípios no estado da Bahia com as escolas estaduais e algumas municipais. Aí por que transformar em lei? Porque se é lei, se coloca então no orçamento, é aprovado o orçamento, Então se mantém. Hoje a nossa juventude está aí, eu falo muito isso, às vezes até nas entrevistas que eu dou, porque um terço dos nossos jovens estão envolvidos, direto ou indiretamente, com o problema das drogas. E como tem uma atividade esportiva que envolve mais de 100 municípios, com tantos jovens, cabeça vazia, você não deia a maneira que eu costumo dizer, até de brincar em relação a algo tão sério. Então se transformando isso em lei, vai ter então o orçamento, vai ter recurso e tem que ser cumprido. E não deixar um projeto, algo que é para a nossa juventude tão bom, deixar de se fazer todos os anos. Ok, então muito obrigada. Fica aí a dica, o esporte também, além de educar, traz saúde para todo mundo. Samílio Fonseca, para o Assembleia Notícias. E por falar em esporte, quem já está aqui com a gente é o nosso comentarista, Elisio Godói, que vai falar sobre esse assunto. O campeonato brasileiro, como é que foi esse final de semana? Não foi muito bom para a gente não, né? Oi, Darlene, tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia. Vou começar falando da Copa das Confederações. No último domingo, nós tivemos a final da Copa das Confederações lá na Rússia, um ensaio do que será a Copa do Mundo de 2018 na Rússia também, que vai acontecer lá. A equipe da Alemanha, toda era renovada, com garotos de 20, 21 anos, deram um show de bola nessas confederações, provando que a Alemanha é uma das grandes favoritas para ganhar novamente a Copa do Mundo na Rússia no ano de 2018. Ganhou da seleção chilena por 1 a 0. Então, Alemanha, tome atenção aí, hein? Esse time da Alemanha já totalmente, todo ele renovado, claro, vão entrar também os veteranos, e teremos uma Copa de 2018, que a Alemanha com certeza será uma das favoritas. Voltando ao nosso Campeonato Brasileiro, nós tivemos alguns jogos interessantes. Nós tivemos a vitória do Flamengo, que a gente vai mostrar os gols para você, e nós tivemos também a vitória da equipe do Corinthians, que vai liderando com folga a competição. Vamos aos gols de Flamengo e São Paulo, lá no Ninho do Urubu, né? No campo hoje, o campo do Flamengo agora lá é a Arena do Urubu. Vamos lá. Nós estamos vendo aí o Guerreiro bater na falta, muito bem batida, fazendo aí Flamengo 1 a 0. E depois nós temos aí o segundo gol, uma feitura de gol, uma muito bonita o gol. A bola foi para o Everton, ele tocou para trás para o Diego, bateu de primeira, fazendo o Flamengo 2, São Paulo 0 ontem lá no Rio de Janeiro. E lá na Arena do Corinthians, o Corinthians vai liderando com folga o Campeonato Brasileiro. O artilheiro da equipe corintiana, o Jô, já no final da partida, aos 36, 37 minutos, ele fez gol contra a equipe do Botafogo. Ele havia perdido um pênalti, mas fez esse gol que dá ao Corinthians uma certa folga no Campeonato Brasileiro. E aqui, na questão doméstica, eu inclusive sou totalmente contra um Bavi de torcida única. Eu acho que a torcida única, o jogo fica assim, sem aquela alegria, das duas torcidas, aquelas brincadeiras, mas nós tivemos um jogo muito fraco também no Barradão. O Bahia empatou com o Flamengo, desculpa, com vitória em 0 a 0, e nós temos alguns lances dessa partida. Vamos lá. Inclusive, o Jean foi considerado o melhor jogador em campo. O goleiro do Bahia fez boas apresentações, o Vitória sufocou a equipe do Bahia durante praticamente todo o jogo, e o 0 a 0 acabou não sendo o resultado justo. Eu acho que o resultado justo seria muito mais a vitória do Esporte Clube Vitória, e não da equipe do Bahia. Então, parabéns ao Jean, que foi escolhido o melhor jogador em campo no jogo do Barradão. Teremos a volta dessas equipes, o Bahia conseguiu sair da zona de rebaixamento, colocou o São Paulo lá, inclusive pelo saldo de gols, mas o Vitória continua na zona de rebaixamento. O Vitória agora vai jogar, o Bahia joga contra a equipe do Fluminense, e a equipe do Vitória vai ter uma partida, não digo muito complicada, mas é uma partida meio difícil também contra o Atlético de Goiás, porque o jogo é fora de casa. Então, foi o Campeonato Brasileiro com muita movimentação, e vamos esperar muita movimentação, muito mais ainda durante a semana. Tá certo, Arley? Tá certo, e a Alemanha de novo assustando a nossa seleção. Com certeza, a Alemanha, inclusive com um time totalmente renovado. Ai, meu Deus, e o que acontece aí com a seleção? O que é que ela tem que se reinventar? Não, o Brasil tem uma boa seleção, mas eu particularmente acho que para se ganhar outra Copa do Mundo vai ser complicado. Tá bom? Tá bom, tomara que se resolve isso aí. Vamos ficar na torcida, né? Com certeza, um abraço para você e um abraço a todos. Obrigada, Eliseu. Nós vamos fazer um intervalo, não sai daí, o Assembleia Notícias volta já já. Dor de cabeça, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir. E todo mundo sabe que na vida real, a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. Família, trabalho, filhos, marido. Então você nunca tem tempo. E aí um dia o tempo escapou de mim. Eu perdi muito sangue. Então se não houvesse pessoas que perdessem seu tempo doando sangue, eu não estaria aqui agora começando com a zika. Então eu acho que não existe um amor maior do que esse. Você doar vida. Porque se doar sangue é doar vida. Os recursos do Plano Safra estão disponíveis para o agricultor a partir desta segunda-feira. São mais de R$ 190 bilhões destinados pelo governo federal para operações de custeio, comercialização e investimentos para a próxima safra agrícola. O volume de crédito para custeio e comercialização é de mais de R$ 150 bilhões. O produtor interessado deve verificar se seu banco oferece linhas de crédito do plano. De acordo com a agência Brasil, o plano Safra 2017-2018 reduziu em um ponto percentual ao ano as taxas de juros da linha de custeio e de investimento. E de dois pontos percentuais ao ano as dos programas voltados à armazenagem e à inovação tecnológica da agricultura. Ginástica rítmica leva equilíbrio e energia para crianças do bairro da Paz. A modalidade é oferecida pela Base Comunitária de Segurança do Bairro. Aos poucos as crianças e adolescentes chegam à Base Comunitária de Segurança do Bairro da Paz. O objetivo é participar da oficina de ginástica rítmica. O que estariam fazendo se não estivessem aqui? Estaria assistindo no YouTube, estaria assistindo na televisão e dormindo na televisão, celular, YouTube. Energia, alongamento, plasticidade, diversão e equilíbrio levados para a vida das crianças. Eu gosto sempre de trabalhar essa coisa mais do equilíbrio, da compreensão e da calma, da internalização de todas as situações. Hoje, infelizmente, a gente vive numa sociedade muito violenta e a gente tenta conseguir um pouquinho mais dessa paz através da atividade física. A chegada do comandante da base é motivo para uma pausa na aula. Acolhimento em forma de abraço. Uma das 18 instaladas na Bahia, a Base Comunitária do Bairro da Paz oferece vagas no curso preparatório para o IFBA. Outras atividades de saúde e cidadania são realizadas desde 2012. Nós tivemos ações do automóvel, tubro rosa, saque móvel. Então, tudo isso ajuda na conquista da comunidade. A comunidade se sente hoje mais protegida, uma comunidade que se sente hoje mais próxima da polícia, acredita no trabalho da polícia. A Defensoria Pública Baiana inaugurou uma nova casa para atender casos de família. A nova unidade, localizada no bairro do Jardim Baiano, vai possibilitar o atendimento individualizado ao público. Josânia está há um ano procurando a ajuda da justiça porque o ex-marido nunca pagou a pensão dos filhos. Além disso, ela sofre com as ameaças. Já tenho três anos de separada e estou sendo ameaçada de morte. Inclusive, tive que sair daqui, passei um ano e três meses fora da minha casa, deixei meus dois filhos e retornei. Foi quando eu retornei, dei queixo e ele teve que sair de dentro de casa. E ele está me ameaçando de morte, não dá a pensão dos meninos, ele dá o que ele quer. Ele dá 20, dá, no caso, 30 reais por dia, que ele acha que é o que ele tem que dar. Agora, Josânia pode contar com o atendimento da nova casa da Defensoria das Famílias. O espaço está mais estruturado e com o atendimento da equipe multidisciplinar. Até agora, onde eu vou, todo lugar que eu fui atendida, fui bem recebida, inclusive fui até psicóloga, tudo. Eles aqui dão o maior apoio mesmo. Eu amei e foi ótimo ter aberto isso aqui. Ficou melhor ainda. A Defensoria Pública do Estado da Bahia é um órgão com atribuições para atender a população mais carente que sofra com ameaças ou violação aos seus direitos. Localizado no Jardim Baiano, a nova Defensoria Pública para as Famílias dispõe de 12 gabinetes, possibilitando o atendimento individualizado por cada defensor público. Nós estávamos em dívida com a sociedade principalmente, porque nós atendíamos num espaço muito restrito, sem apoio, sem nenhuma condição que pudesse dar dignidade para os nossos assistidos, que são os mais importantes aqui para a gente. E agora não. Agora nós temos salubridade, nós temos um espaço adequado, nós temos uma equipe adequada para dar todo o apoio para o assistido. A subcoordenadora da Especializada em Família falou sobre a importância do novo espaço. Ela também explicou que o atendimento inicial ainda não está sendo feito na unidade. Esse fluxo do atendimento para melhor estabelecê-lo, nós encaminhamos já os assistidos agendados com o defensor com hora marcada para essa nova unidade, que é na rua Arquimedes Gonçalves, número 188, Jardim Baiano. Então, o assistido que já tem um processo, uma demanda judicial tramitando nenhuma das varas de família, pode, já com seu agendamento, comparecer no dia e hora marcada nessa nova unidade. O agendamento ainda permanece no Shopping Baixa dos Sapateiros até o dia 9 de julho. A partir do dia 10 de julho, todo o atendimento, do acompanhamento processual, do início da triagem para agendar, até o agendamento com hora marcada com o defensor, vai se passar a ser todos juntos na mesma unidade. E estas foram as notícias do Legislativo Baiano. E você pode nos acompanhar por meio destes canais. Pode rever também as matérias e acompanhar a nossa programação através das nossas redes sociais e do site tvalba.ba.gov.br. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto